MÚSICA Infelizmente os pais são os últimos a saber, hein? Fico até surpreso, né? Pra mim é uma vergonha que eu tive uma educação totalmente diferente. Filho de pedreiro com lavadeira de roupa. Sou mais velho, eu com 57 anos, tô perto de fazer 60. Sempre minha vida foi trabalhando. A única coisa que eu faço é fumar meu cigarro. Nunca usei droga, nunca peguei nada de ninguém. Então, de dentro de casa ele não tirou esse exemplo? Não. De mim, da mãe, não. Aí é o pai desesperado, né, meu amigo? O pedreiro, o trabalhador, que sempre suou pra levar a roupa pra casa, a comida pra casa, o leite pro filho. E aí vê o filho entrando no fundo de um camurão. É a maior tristeza pra um pai e pra uma mãe. Eu não sei qual é o pior, né? Ali tem uma mãe, tem uma avó, em casa tem uma mãe, tem uma avó. Eu não sei sinceramente qual é o pior. Já já você vai ver essa matéria completa. É, vou falar uma coisa aqui do coração. Pode me de tela comigo aí? Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração. Eu não sei qual é o pior. Ou a mãe enterrar o filho, ou ver o filho algemado no fundo de um camurão. Pra mim, a tristeza é a mesma. A dor verdadeira é a mesma. A mãe retada, a lavadeira, a professora que vai pra escola, que volta com a tetépa, apagar o leite e a comida, vê um filho dentro de um camurão. O que esse pai falou é verdade. Homem assassinado com requinte de crueldade em Itabuna. O crime aconteceu dentro do aeroporto da cidade. Mataram o cara dentro do aeroporto. Olha quantas balas aqui. Conte comigo, ó. Pau! 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 Violência em Itabuna. Aqui no aeroporto tertuliano Guedes de Pinho, um rapaz foi assassinado. Sinais de tiro, facadas e pauladas. Olha só o corpo. Aqui estendido no chão, muito sangue. Neste momento, o agente funerário está aqui, ajudando o pessoal do Departamento de Polícia Técnica a efetuar o levantamento cadavérico. Você conhecia o rapaz, amigo? Rapaz, a gente conhecia, mas ninguém viu quem foi, não. Quem fez isso, não, ainda. Morava aqui na Bandoneira? Morava aqui na Bandoneira, mas ninguém sabe quem foi que fez isso, não. Ninguém sabe o que aconteceu? Ninguém viu, não. Ninguém sabe, não. Como é o nome do senhor, por favor? José Ferreira dos Santos. Sr. José, o Charles tinha quantos anos? Tinha 26. Ele trabalhava de que, Sr. José? Ele trabalhava, amigo. Ele trabalhava, mas, de certos tempos, para cá, aí ele começou a fazer biscatezinho, né? Um biscatezinho. Você está dizendo que ele tinha algum inimigo, tinha envolvimento com droga, alguma coisa? Não tem muito vagabundo lá, aí, que falou que ia tirar a vida dele. Agora, amanhã ou depois, a gente vai saber, né? O Rabecão está com o parabrisa quebrado, o Rabecão não está efetuando o levantamento cadavérico. O pessoal da funerária que está aqui, o cheiro, a gente funerária que está ajudando o DPT. O corpo já está sendo conduzido ao departamento de polícia técnica, onde será submetida a necrópsia. Haverá identificação oficial por parte de familiares para que seja liberado para o sepultamento. Obrigado, Barbosa. Olha, esse crime aí ocorreu na madrugada dessa quarta-feira, no interior do aeroporto Herculeano Guedes, de Pinho. A vítima é Charles Moreira dos Santos, era conhecida como Charlinho, e tinha 26 anos de idade. Antes de morrer, vizinhos ouviram vozes vou matar Charlinho. Hoje é o dia de Charlinho. Correram atrás de Charlinho, dentro do bairro, foram atrás da mãe e do pai, encontraram Charlinho no aeroporto. Lá mesmo, mataram e executaram. Você pode estar no aeroporto, pode estar na cabine, você pode estar dentro de um banheiro, se deve ao tráfico, você vai morrer. Olha aqui a segunda parte da Operação Coronel Costa Ferreira, Serviço de Inteligência do Choque, marginais, homens acusados de tráfico, presos na Fazenda Grande. Abre aí que lá vai o coronel aí na frente. Veja aí. Movimentação intensa de policiais na rua. Movimentação intensa de policiais na rua. ine, ờ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aí foi o serviço de inteligência do shopping Parabéns, parabéns a todos vocês Coronel Costa Ferreira, Capitão Ricardo Passos, Rotamo Esse é um trabalho da PM, hein? Esse é o trabalho da PM que a gente quer ver na rua Olha aí, ó Todo o aparato feito Durante dois meses Essa quadrilha tava sendo monitorada Pode me tirar do ar Durante dois meses essa quadrilha tava sendo monitorada E deu no que deu A quadrilha tava dormindo em casa Quando recebeu a ilustre visita Da Rondesp, Rotamo e Choque Licença Me deu travesseiro e tome a pulseira De prata Todo mundo aí dentro do camburão Agora é o seguinte Você trabalha o dia todo sentado em pé, meu amigo? Atenção motorista, cabeleleiro, professor, portela Ao final do dia suas pernas estão inchadas e doendo, velhinho E quando você senta começa um formigamento e dormência por todo o corpo? Ah, seu Valdir do banho de tênis Isso é má circulação do sangue, viu, Valdir? É hora de ter hábitos saudáveis de vida e se alimentar melhor Super Memo Plus você já conhece Mas agora ele é Plus Ficou mais forte É o complemento alimentar que estava faltando na sua vida Ele desentope veias e artérias e faz o sangue circular melhor Mas atenção, hein? Super Memo Plus não está à venda em farmácias Compre agora o seu pelo telefone 0800-643-6886 A ligação é gratuita de qualquer telefone fixo 0800-643-6886 E quem ligar agora vai participar da promoção do Super Memo Plus São dois frascos com 50% de desconto Você compra um e ganha outro Mas tem que ligar agora 0800-643-6886 Promoção válida para os 100 primeiros que ligarem agora Não perca tempo, anote o novo telefone 0800-643-6886 E tem promoção no site também, hein? www.crvnatural.com.br Super Memo Plus é da CRV E a CRV cuida bem de você Agora, o que vai me doer e o que vai doer a senhora aí, ó Esse homem merece ser fritado no inferno? Ou eu coloco ele vivo para o povo julgar? Entrega a justiça que ele vai tomar um espial de cadeia, não vai? Abaixou a cueca de um garotinho, praticou sexo oral, dilacerou o ânus do garoto Ó o que ele vai dizer aí no próximo bloco, olha aí Quero saber como é que foram os detalhes com essa criança de 10 anos Eu botei ele na posição assim e fui Você praticou sexo oral com a criança? Pratiquei O que é que ele dizia pra você? Ele não falava nada, não Chorava apenas É Mandava você parar Você não teve pena Foi um... Chega ao Brasil o lançamento do ano Triatum Triatum é um potente suplemento à base de vitaminas e sais minerais Com triatum você terá muito mais energia para aguentar o corre-corre do dia a dia Pois triatum...